O que a gente aprende nessas tuas lives, desde o teu canal até aqui, é que a gente vive uma palhaçada que eles chamam de democracia. Porque um monte de semi-alfabetos e gente com interesses que a gente não sabe quais são sentam lá e propõem lei, alterações, impostos, propõem um monte de coisa e chamam isso de democracia, que é uma espécie de... A gente vive uma representatividade que falhou. Outros povos descobriram que... Os partidos políticos são criaturas do governo, não são financiados pelos eleitores, são financiados pelo governo, não representam ninguém. É isso aí, tudo está torto. A coisa é muito simples. Começa lá. Democracia existe onde o povo manda no governo e não existe onde o governo manda no povo. a definição é clara e transparente e absoluta. A conversa do Lula e desses teóricos que vêm, porque a democracia, porque agora temos uma nova doutrina, é tudo para enganar a idiota. Para enganar a idiota, estão te chamando de idiota. Democracia existe onde você pode demitir o cara que você pôs como seu representante. Porque se você não puder demitir ele, ele não é teu representante. Sim. Por isso, Verão, que aquele instituto sueco, acho que é sueco, ele faz um acompanhamento mundial das democracias do mundo e ele classificou o Brasil como democracia eleitoral. Quem contou essa história foi o Alexandre Garcia. O Brasil é uma democracia eleitoral. Aí você escuta isso e fala, pô, legal, interessante. Vamos ver a definição do instituto. Democracia eleitoral é aquela democracia onde o rito eleitoral acontece com regularidade, com frequência e tal, que não está errando. Mas assim que termina a eleição... E você esquece desse pequeno ponto. Virou a zona. Qualquer sujeito que possa derrotar o incumbente, como está na moda falar agora, é tornado ineligível. Ineligível, ineligível. É tornado ineligível. Então, nós, o Nicolás Maduro, temos essa instituição. Não, não, não. A dona Corina está bem na pesquisa? Vamos botar ela ineligível. É o Putin, é o cara da Nicarágua, Ortega, é o Maduro e é o Brasil. E é o Brasil, é onde nós estamos. Saiu hoje a corte interamericana de direitos humanos disse hoje que essa ação da Venezuela de você tirar o opositor da corrida política só acontece em ditaduras. É isso aí. Aí eu falei, opa, eu já vi, eu acho que eu vi o gatinho. Igual o Pio Pio. O gatinho. O gatinho é o Barroso. É uma coisa assim. Ela é medo assim muito seriamente com o sotaquezinho carioca, que estamos na plena, na mais plena democracia. Como se ele tivesse, porra, onde ele mora, esse cara, meu? Fernão, a galera curte quando você imita os outros, a galera gosta. Esse cara é patético, porra. Não, é verdade. Patético. É assim, as instituições aqui são sólidas, tal como um prego batido na areia da praia, né? A cara de pau deles, do Lula, de falar de democracia e na balada e não sei o quê. Na balada. É na balada mesmo. Ela voltou quase pelada, bêbada. A democracia aqui está toda futricada. Na balada. Tomando isso. A democracia daqui saiu da balada e foi parar na Cracolândia.